Senhoras e senhores, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e agradeço desde já o seu like, a sua inscrição no canal e principalmente seus comentários. Vossos comentários são importantíssimos para que possamos continuar trocando essa ideia e agregar mais conteúdo para todos no canal. Logo após a vinheta, vou falar sobre o tema do vídeo de hoje, polêmico, mas divertido. Segue a vinheta. Pois bem, meus amigos, antes de entrar direto no tema do vídeo de hoje, eu tenho dois recados para dar para vocês. O primeiro, acho que vocês lembram, eu indiquei até um tempo atrás, o canal Arte do Conhecimento. Eu fui em um dos vídeos dele e sugeri que ele fizesse um vídeo contando a história da Roy Infurge, que eu gosto muito da forma como ele conta, a narrativa dele no vídeo dele é muito gostosa de se acompanhar. Então eu sugeri em um dos vídeos que ele contasse a história da Roy Infurge. Nós vemos no YouTube aqui diversos conteúdos sobre Harley Davidson, Honda, Triumph, né? Mas não tem muita coisa em português da Roy Infurge. Pois bem, ele subiu, acho que foi no sábado, domingo passado, um vídeo muito, muito bom, com diversos modelos da moto sendo apresentado, ele desenhando mapinha lá da Índia. Muito legal, sobre a história da Roy Infurge. Eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição desse meu vídeo e vou pedir para vocês também que se inscrevam no canal dele, darem essa força, vamos apoiar nesse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Os vídeos dele são vídeos curtos, pois são bem densos, com bastante informação, uma narrativa bem fluida. Então eu gostei bastante e sugiro também a que todos acompanhem o canal dele, ok? E o segundo recado é o seguinte, eu mandei fazer minhas camisetas, minhas polo, com o logo do meu canal, do Papo na Moto. E eu fiz camisa polo, camiseta, bermuda também, tudo com o logo do Papo na Moto. E eu vou fazer o seguinte, o meu canal vem crescendo bastante, já estamos agora com praticamente 4 mil inscritos. E quando chegar aos 10 mil inscritos, eu vou sortear 4 kits, que vai ter uma camisa polo, igual essa, com o Papo na Moto, uma camiseta branca e também uma bermuda, todos com o logotipo do Papo na Moto como esse. E também um par de luvas, com proteção de falanges, né? Então nesse kit, que vai ser dado para 4 inscritos, quando nós chegarmos aos 10 mil inscritos. Vai ser rapidinho, o canal está crescendo bastante, então eu acredito que rapidinho a gente chega aí e eu vou poder sortear para vocês esses kits. Eu achei que ficou muito bacana, né? Eu achei que o logo, o desenho ficou muito bom na regata e também, na regata não, na camiseta e também na polo. E eu vou sortear para vocês. Quando o meu canal chegar a 100 mil inscritos, que vai chegar, eu tenho todo o tempo do mundo para isso. Quando chegar a 100 mil inscritos, eu vou sortear uma moto para vocês. Certeza, certeza. Chegando a 100 mil inscritos, não sei nem qual moto, não sei qual tempo vai demorar, mas vamos chegar e eu vou sortear uma moto para vocês. Tá bom? Então dados e vídeos e recados, vamos para o tema do vídeo de hoje. Pois bem, quando eu lancei há um tempo atrás, acho que há uns três vídeos atrás, acho que vocês lembram, do maior bafafá aí, né? Do Guilherme. Que ele teve que trocar três cabeçotes da Roenfield e Mareia dele, antes dos 10 mil quilômetros. O pessoal até escreveu lá, ficou brincando nos comentários, que a Roenfield, a Mareia, você troca o óleo a cada 5 mil quilômetros e o cabeçote cata 3 mil. Então tem que o Guilherme, menos 10 mil quilômetros aqui de São Paulo, trocou três cabeçotes, três vezes. Pois bem. E lá nos comentários, vocês podem ler lá, tem diversas pessoas, muitos que me procuraram, pedindo meu contato para me mandar os seus relatos, seus vídeos. Então o que eu fiz? Eu abri um e-mail chamado paponamoto.com, está também aqui na descrição desse vídeo para vocês. E vocês que tiveram algumas experiências que não foram tão boas com a Roenfield e Mareia, até mesmo com a Classic, qualquer moto da Roenfield, podem mandar vídeos de no máximo 10 minutos, contextualizando, resumindo a experiência de vocês e os problemas que vocês tiveram. Sejam eles quais forem. Podem mandar o vídeo, eu vou comentar o vídeo de vocês durante no máximo 4, 5 minutos. E eu vou lançar seus vídeos todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, o quadro vai chamar Quarta Real, de verdade, de real, de realidade mesmo. Não é Quarta Royal, não. É Quarta Real. E eu vou trazer para vocês tudo o que é problemas que tiveram, vamos lançar aí. E não é só problemas também, não. Aqueles que tiveram boas experiências com a moto, pode mandar para mim. Eu vou colocar na sequência que for mandando, toda quarta-feira. E vou fazer comentários também. Para o pessoal não ficar falando que eu só trago conteúdos ruins, né? Então, vocês têm a oportunidade de gravar o vídeo, falando suas experiências. Manda para o e-mail paponamoto.com e vai ser colocado aqui no canal, toda quarta-feira. Aqueles que tiveram seus problemas, mais uma vez, contextualizem tudo em 10 minutos, de forma reduzida. Manda, mandem. Vamos mostrar para o pessoal aí como é que são as motos, né? Como é que é a verdade da moto da Ryan Field, que dizem que é maravilhosa, que não dá problema algum. Aquele marketing todo a gente vê dos fanboys, dos bem relacionados de porte de loja aqui de São Paulo, dizendo que a moto é indestrutível. Então, é isso. Inclusive, esse quadro da quarta-real, ele foi inspirado em um comentário de um fanboy, que foi nesse vídeo do Guilherme, escrever lá, dizendo que a moto era maravilha, que a moto era inquebrável, que ele não sabia que moto era essa que dava problema. Eu falei, pô, gostei da sua experiência. Então, por que se não manda um vídeo para mim contando a sua experiência? Então, até esses fanboys que vêm dar pancada na gente, ficar criticando tudo, a gente acaba tirando alguma coisa boa, né? Então, você me deu a sugestão, você me deu a inspiração, o fanboy, para criar esse quadro. Então, está aberto o canal, paponamoto.com, para mandar todas as experiências. Manda aí sua experiência de coisas boas com a Ryan Field, e aqueles que tiveram experiências ruins, também pode mandar. Então, compromisso. Toda quarta-feira chegou o vídeo, vai chegar aqui para vocês. Mostrando a verdade sobre a Ryan Field, né? Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Aquele que não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos chegar logo a 10 mil inscritos para sortear os kits para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E se inscrevam também no canal Arte do Conhecimento. Valeu? E até a próxima quarta-feira. Quarta real. Vamos saber se vai ser experiência boa, ou se vai ser algum... algum... um probleminha, né? Em alguma Ryan Field. Valeu, amigos. Até mais.